Vou tentar dar um gank aqui. Não vai fugir não, Válito. Tá morta, tá morta. Eu vou matar com o dano da ulti quando soltar ela. Ah, moleque! Isso foi foda, moleque. Antes de partir direto pro assunto principal desse vídeo, eu gostaria de convidá-los pra minhas lives que acontecem à noite, a partir das 6 horas da noite. Mas não aqui nesse canal no YouTube. As lives são transmitidas na plataforma da Streamcraft. Acesse o link aqui na descrição pra acessar através do seu computador e também tem o link pra download pra iOS e Android. Lives todas as noites, de segunda a segunda, a partir das 18 horas, 6 horas da noite, 100 horas pra acabar. As lives chegam até mesmo a 10 horas de duração. Conto com a sua presença. Links na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, minha primeira partida ranqueada com o novo herói, meu parceiro. Bom, rapaz, vou descer na desgraça. Esse herói tá massa demais. Mas já testei esse herói antes. Na verdade, eu venho testando ele em outros servidores. Então, recomendo que vocês não testem o herói em ranqueada, beleza? Eu já conheço as habilidades dele por ter jogado nos servidores gringos antes do seu lançamento. Dessa vez, vou jogar aqui como suporte da equipe. Nossa comp ficou bem interessante. Acredito que nossa comp ainda ficou melhor do que a deles. Porque acredito que a comp deles tá bem em papel. Eu tô com o mafioso aqui, o Thiago. E, Thiago, o que você acha da comp deles, cara? Você não acha também que ficou meio papel, ficou meio fraquinha? Sim, sim. Eu acho. Inclusive, o TTH Eruzinho lá, meu amigo, eu não sei se joga muito bem, não. Dá uma olhada lá no... Não tem muita experiência com campeão, não, meu querido. É, e o complicado é que uma comp que tem muito dano, mas tem pouca defesa. Já, nossa, meu parceiro, com esse Hulk aí, Zephys e esse novo herói, eu acho que vai dar dor de cabeça pra eles. Vamos embora. Vou começar aqui com a armadura aqui. Beleza. Vou começar, galera, com a primeira skill. A primeira skill, pra quem não sabe, vai correr e vai jogar o adversário pra trás. Isso é excelente. Vamos ceder aqui um pouquinho de visão pra que os caras não avancem e peguem aqui o Red. Então, já tô por aqui. Caralho, o bicho é todo verde. Quando ele entra no mato, é aí que não dá pra ver mesmo. Mas por que o Zephys começou... Ah, o Zephys é o mafioso? Seu ganho que vai ser no top, então. Acho que o mafioso ficou um pouquinho ocupado agora, galera. Por isso que ele começou ali. Deve estar um pouco ocupado, ele tá jogando e conversando com alguém ou algo do tipo. Pior que não. Pior que não, tá aí. Tá chegando uma pessoa aqui, eu tive que atender. Ah, então, foi exatamente o que eu falei. Vamos lá, vamos lá. Tranquilo, vamos embora. Não tem problema. Eu fico mais safe aqui com o Coringa. Tranquilo. Vamos lá. Ah, não avançou. Pensei que ele ia avançar um pouquinho mais, já deu um predictor, galera. Queria jogá-lo pra trás. Ô, louco, já? Ai, pô, já, cara. Já? Foi cedo, amiguinho. Aí, eu acho que ele emocionou tentando solar o panda, hein, pai? Uhum. Mais safe, Coringa, mais safe, Coringa, mais safe, Coringa. Aqui você não sai, velho. Aqui você só sai morto. Ah, saiu com um instante. Mas vocês viram já o poder do herói? Meu amigo, o que que é isso? Ó, o M-Gang chegar aqui. Já vou usar o curar, porque eu não quero ficar com nada, rapaz. Tenho que ficar full. Pronto. Dez segundos, hein, meu filho. O M-Gang por aí, já tô fazendo o rotacionamento subindo. Tô chegando. Se matar ele, já vem drago. Deu bom aqui, deu bom aqui. Dá, dá. Meu amigo, olha como eu puxo o dragon rápido, velho. Com a segunda skill. Fica ligado pro smite que eu vou levar rápido, hein. Smite, smite. Eita, boa, boa. Esse aqui tá morto. Ih, rapaz, acabei pegando aqui. God, vai, vai. Só vamos. Bom, vamos dar uma puxada aqui no head aqui. Pronto, já tô com a ult. Aí, agora é sucesso. Pronto, top lá, tá? Bocadinho. Ah, não deu. Vamos dar um gank aqui. Não vai fugir, não, Válito. Tá morta, tá morta. Eu vou matar com o dano da ult quando soltar ela. Ah, moleque. Essa foi foda, moleque. Pra quem não sabe, galera. É muito bonito, cara, essa ult. É muito, cara. É muito top. Galera, pra quem não sabe, essa ult é o seguinte. Quando você vai usar ela, você vai prender o adversário. Só que no momento que você vai libertar o cabra, ele vai sofrer 400 de dano, meu parceiro. Então, dá pra você finalizar, você acaba perdendo uma kill, velho. Bom, só esperar aqui o Coringa farmar. E a segunda kill dele pra farm é excelente. Ele limpa as lanes muito rápido. Calma aí, calma aí. Boa, boa. O Coringa tá botando boa pressão aqui. Calma, Coringa, que eu tenho um life aqui. Tenho um life cura. Cuidado com uma ganga, tá? Beleza. Ah, não deu, cara. Roubaram. Tô sem skill, pai. Tô sem skill, pai. Uma ganga deve tá por aqui. Deixa eu até olhar. Não, não tá ainda. Tranquilo. Prendi o suporte deles. Vem, vem, Coringa. Vem, Coringa. O suporte deles tá preso. Ah, ele tava preso. Eu sabia que ele tava no mato. Nice, boa. Agora é só pegar o Coringa. Tá lascado todo. Eu não tenho como sobreviver se eu ficar lá. Então eu tive que voltar e pegar o life. Eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Ai, meu Deus. Meu amigo. Olha. Na moral, tô jogando muito com esse herói, cara. Eu tô vendo mesmo. Sim, cara. Ele é divertido de jogar, né? Deve ser muito divertido de jogar com ele. Mas, cara. Porque o que rolou aqui foi o seguinte. A Vale estava com metade do life na lane. E eu sabia que o TN tava no mato. Então eu usei a ultimate dentro do mato. Prendi o suporte. Aí fui direto no ADC, cara. Eu posso isolar. A ult dele não é usada pra focar o ADC. Ela é usada pra isolar um cara de proteção, cara. Um cara de controle da equipe. Tipo um mal, coisa do tipo. Calma aí, calma aí, Murad. Ah, vai conseguir isso. Ui, é quase. Tranquilo, tranquilo. É, rapaz. Mas dá pra pegar o Dragan. Não, você é nosso. Você tá morrendo? Ah, você tá morrendo, né? Deixa, deixa. Tô quase morrendo já. Deixa eu fazer o Red aqui. Deixa eu reseteir, reseteir. Porque o Murad tava com pouco life, então era nosso. Opa, essa Vale agora tá de zen. É nossa, eu vou pro outro lado aqui. Eu vou pro outro lado, ela não foge, não. Boa, boa. Prendi ela, prendi ela, prendi ela, prendi ela. Tá morta, tá morta. Ah, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Aí, o mago pegou, velho. Vou pegar o Tani. Ah, não deu pra jogar pra trás. Tá nice. Opa, o Muradzinho aqui. Tô indo base. Ficou muito fraco. Fraco não, né? Dá pra pegar. Nice. Ajudei muito agora, o mago. Vamos tentar levar essas torres agora. O Demos surgiu. Acho que o Zucca vai tentar empurrar aquela torre com tudo agora, velho. Recua, recua, minha galera. Aí, recua. Os dois caras morrendo aqui na frente de um Murad, não pode, meu filho. Deixa eu só dar... Rota a base, Coringa. Coringa é muito corajoso, viu? O bichinho corajoso. Tô sem útil, meu filho. Aí, eu tiro na coluna. Sai daí, desenroela. Olha que bicho doido, meu Deus. Tem meninos ao curar, velho. Tá maluco, velho. Tem que ficar mais cuidadoso, amigão. Não é assim, não. Cuidado, Violet. Olha que eu solo, viu, filho? Não dá pra fazer muita coisa agora. Deixa eu só esperar. Estas trancas vão, de novo, serão nossos. O inimigo é o que acontece. O que acontece? 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 Eu vou aqui, pai. Ah, droga. Não, prendi, prendi. Isso, boa. Prendi. Agora eu vou jogar ela pra trás. Isso, joguei e segurei. Meu amigo! Vou te contar. Joga muito. Joga muito. Só espera, minha gente. Só espera. E olha. Opa, lá mesmo, lá mesmo, lá mesmo, lá mesmo. Só foca a torre, só foca a torre que é tudo nosso. A comunidade tá aí agora, hein? Vazei, vazei, então. Tô morto, tô morto. Tô morri pro veneno, morri pro veneno, mas deu bom. Tanquei a torre certinho. Não, a gente levou o top todo, no caso. Então tá nice, meu parceiro. Jeff, ele consegue levantar quantos heróis? Boa pergunta aqui do Lucas Monster, rapaz, na live. Ele consegue puxar um herói por vez, beleza? Não, ele não pode jogar todo mundo se eles estiverem juntos. Só lembrando, galera, que esse vídeo está sendo gravado ao vivo, meu parceiro. Na live, na StreamCraft, link na descrição aí. Baixe o aplicativo no seu celular, seja iOS ou Android. Tem link também pra PC aí. Segue nosso canal lá, toda noite, tô ao vivo, a partir das 6 horas da noite. Jogando Arena of Velo, partidas ranqueadas. Nós perdemos uma torre. Deixa eu ajudar nessa mídia agora aqui. Salve, Lucas Mello. Tamo junto, meu querido. Ah, tentei isolar o Lucas, só que ele é muito rápido, meu. Nossa, errei. Hum, foi pro outro lado. Oxe, aqui é nosso. É aqui, hein, time. É aqui, time. Demo, 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 demo. Demo, demo, demo. Vamos, vamos, pode puxar. O melhor não. Então vamos pegar pra ir baixo aqui. Não, dá, dá. Mas pode ir, pode ir, vai. Só vamos. É só o Coringa vir, cara. Não, o Coringa não veio, né? É esse que eu tô provendo. Vamos, Coringa. Vamos, Coringa. Vamos, Coringa. Vamos, Coringa. Tô tancando ainda. É nosso. Boa, boa calma, boa calma. Valeu, pai. Vamos lá, vamos lá. Acho que já tô buzando, já. Precisa de base. Não, se é que eu quero fazer nada de água. Não, eu quero ir a leve isso aqui, velho. É, pô, ainda tem o... Vou ficar aqui. Pronto, peguei o Zuka, velho. Só o negócio é que ninguém tá vindo, velho, pra levar a torre. Vou tentar levar sozinho aqui. Não, não vai dar, não. Murat chegou. Peguei. Mago aqui, mas o Mago tá sozinho. Tem que ir lá protegê-lo. Não pode deixar avançar, não. Tem que aproveitar esse demo. E vou puxar aqui, vou puxar aqui. Vai, leva em qualquer lugar, cara. Tamo aí. Pressionar aqui pra não deixar os caras fugirem. Eu vou prender os caras, na real. Prendi o suporte pra que a gente possa focar a torre. Ai, os caras ainda usaram o talento, velho. Aí foi nice. Pega, 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 mata. Isso. Ai, agora não dá. Não tem, não tem tropa. Não, não, não vou tancar. Não sou doido. Bora, bora, eu tanco, bora, eu tanco. Mentira, eu vou tancar nada. Tá doendo pra gota. Sai daí, minha gente. Boa, time. Esse, velho. Eu tô descendo com você pra levar essa torre. Já ficou aqui, ó. Já puxa a outra, já. Pode ser o GG já, hein. Eu já tô quase com a ult, velho. É GG, é GG. Com a minha ult é GG. Eu tiro um deles. Prava ela lá. Peraí, peraí. Eu quero tirar o Tani. Pronto, tira ele. É só focar a torre agora. Cheguei. A torre tá me focando. Eu vou morrer. Tem que levar rápido. Tô na torre. Pronto, boa. Isso, vai, vai. Que é bom dia. Isso. Nossa. Difícil ganhar, hein. Nice, velho. Que vitória massa, cara. Ah, eu mereci esse MPP, velho. Hashtag tá errado isso aí, viu. Cara, eu amei esse herói. Tu herói massa, cara. Agora sim, eu vou jogar de suporte, pô. Ajuda demais a equipe, velho. Tá aí, galera. Eu ainda não recuperei o Rank Magic. Tô no Platina 3, mas vamos tentar subir o mais breve possível. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, já deve estar no diamante aí. Ou pra cima disso. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o placar total e as builds e tudo mais. Deixa eu tirar a câmera aqui pra não atrapalhar. Tá aí, pessoal. Esse foi o placar final. Build não deu pra fazer muita coisa não ali, rapaz. Só deu pra fechar dois itens e já acabamos o jogo em 11 minutos de duração. Consegui 12 assistências. O mafioso não morreu. Matou 6. Quase pegou o MPP. Só que o Alezinho também ali, né, meu parceiro? Conseguiu 9 kills e não morreu. Então, mereceu demais aí esse MPP. Tive uma taxa de participação de 60%. Acho que tá bacana. Tá aceitável. E o dano sofrido foi o maior aí. Quer dizer, o segundo maior. Porque o Hulk trancou mais. Ele sofreu 29% de dano, enquanto sofreu 23%. Então é isso, pessoal. Obrigado demais por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de avaliar o vídeo. Gancar aquele like. Esbagaçar o dedo. Visita o meu canal na StreamCraft. Link na descrição. E também tô deixando o link do canal do mafioso, o Thiago, na StreamCraft. Ele faz live todos os dias. Ou melhor, todas as noites. E dá uma conferida lá. Tamo junto, beleza? Gostou do jogo, Thiago? Pô, gostei, pô. Fiz o máximo aqui, tá ligado? Tava tão concentrado aqui. Daqui a pouco meu amigo me chama do portão ali. Falei, pô, agora, agora. Então é isso, galera. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho